E estamos de volta em Transporte Fever 2, onde estamos aqui com o grande Rio de Janeiro que continua lindo e a gente veio pra destruir um pouquinho dessa lindeza, porque hoje vai ficar em obras, tá? Hoje teremos muitas obras no Rio de Janeiro, depende de muito tempo, né? Que a gente não faz nenhuma obra dentro da cidade, mas hoje teremos e essa obra é necessária para resolver de uma vez por todas isso aqui, tá? Apesar da gente ter duplicado a Dutra aqui e ter feito toda uma interseção, que nesse parte aqui, inclusive, tá funcionando muito bem, né? A interseção que desce aqui pra região de Angra dos Reis e tudo mais, essa baixada aqui. Ainda assim, a principal via de acesso, até que de saída do Rio de Janeiro de Boa, mas de entrada, meu amigo, nossa senhora, não tem nada que vai resolver isso daqui, a não ser a gente conseguir distribuir melhor o trânsito, que é o que a gente vai fazer hoje, construindo um braço da rodovia aqui. Pra gente poder entrar e sair pelo outro lado da cidade, né? E, além disso, existe um motivo pra gente estar investindo no Rio de Janeiro, porque o Rio de Janeiro, ele já tem uma certa importância pra transporte de cargas, mas observe a quantidade de navios. Veja a quantidade de navios transportando carga aqui nessa costa. Pois é, isso vai aumentar cada vez mais, porque agora a gente tá levando muito do progresso, né? Que tava só concentrado nessa região, pro interior, tá? Com os nossos eixos ferroviários aqui, né? Que tão atendendo, produzindo comida ali naquela região. Nesse lado aqui a gente tem a primeira fábrica de maquinário e siderúrgica de aço, que tão trabalhando aqui, né? Inclusive, ele tá aqui maravilhosamente produzindo o nosso querido aço, e tá dando muita grana, né? Eu não deixei entre o último episódio e esse o jogo rodando, não foi necessário. A gente tem 80 milhões no bolso, e ainda por cima eu consigo pegar 45 milhões de empréstimos. Espero que isso seja o suficiente, junto com os lucros que a gente vai ter hoje, pra poder fazer as obras que a gente vai fazer, tá? Qual é a ideia, então, e o plano pra gente fazer essa reforma no Rio de Janeiro? Primeira coisa, além dessa entrada da rodovia, né, que a gente vai fazer do lado de cá, a gente também vai ter que esticar e expandir a principal via de acesso pra essa entrada e saída que a gente vai fazer, que é essa avenida principal aqui. Ela vem direto do centro e desse anel rodoviário meio que a gente é... Podemos chamar de anel rodoviário, mas é tipo uma avenida do contorno mesmo assim, que passa, né, e conecta com a estação ferroviária. É a que faz conexão aqui das duas partes da Baía de Guanabara, né? Além disso também, a gente tem a ponte Rio Neterói, que apesar de não estar engarrafada nem nada do tipo, a ideia é que no futuro a nossa BR-101 passe por aqui, tá? Até porque a ideia principal, depois de avaliar e ter feito toda uma reforma gigantesca no litoral sul aqui de São Paulo e começando a fazer também essa BR-101, que a gente pode ver, né, que ela tá passando aqui bem pelo litoral aqui, e ela tá acabando por enquanto aqui em Porto de Frade. Mas a gente já vai fazer essa expansão, eu já tenho mais ou menos aqui uma ideia, na minha cabeça ela já tá pronta, tá? Pra esticar essa rodovia por aqui, fazendo talvez a maior ponte que a gente já viu até agora, tá? Passando aqui por cima e depois conectando aqui com o Rio de Janeiro, passando pela ponte Rio Neterói e esticando pro resto do litoral ali do Brasil lá pra cima, né? A gente não vai fazer esse trecho complicado da BR-101, tá? Que é essa ponte gigantesca aqui hoje, porque vai exigir uma reforma gigante aqui, uns acessos, né, interseções mais bem elaborados nessa região aqui de Angra dos Reis. Mas já iremos fazer alguma coisa relacionada a essa adaptação da BR-101 dentro do Rio de Janeiro, né? A gente já vai trabalhar aqui. O que também vai beneficiar justamente esse braço rodoviário que a gente vai fazer pra tentar ter mais acesso por esse lado de cá. Inclusive, eu já consigo ver claramente por onde eu vou passar essa rodovia. Dá pra ver claramente aqui, ó, entre os quarteirões e as cidades que acompanham essa região metropolitana, que tem uma região bem vazia. É aqui. Bom que a gente economiza desapropriação, só não é barata a obra. Vai ser exatamente por aqui, tá? E, bem, não vai ser só isso, tá? Porque, bem, apesar da gente ter como protagonista aí desse episódio o Rio de Janeiro, São Paulo continua sofrendo com o trânsito, né? E eu acho que não vai parar nunca. A verdade é essa. Mas quanto mais a gente melhorar, melhor. Inclusive, na verdade, até melhoramos muito, tá? O trânsito no início do episódio passado de São Paulo estava bem caótico e nos últimos episódios, então, nem se fala. Ele continua caótico? Com certeza. Mas... As avaliações de trânsito melhoraram. Bem... Melhoraram, mas acabaram de piorar de novo, tá? Estava menos 20%, agora foi pra menos 40%. Estava considerado bom, agora caiu pra muito ruim. É incrível como essa cidade tem a capacidade de gerar trânsito do nada. Meu Deus do céu. Mas o que importa é que o nosso transporte público tá funcionando, né? Dá pra ver claramente que não tem nenhum bonde travado, né? Tá tudo fluindo muito bem. O transporte de carga também, que é muito importante, porque é ele que vai gerar... É a espinha dorsal da empresa, né? O que gera boa parte da grana aí. E... Basicamente, o que a gente vai fazer em São Paulo é justamente melhorar esses acessos que a gente criou, né? A gente fez uns acessos bem básicos mesmo, né? Entrando e saindo aqui da rodovia, eu fiz entre o penúltimo episódio e o último episódio. Mas, cara, na verdade é que esse acesso ele causa exatamente isso daqui que a gente tá vendo, né? Ele causa trânsito na rodovia. A gente quer tacar esse trânsito e melhorar esse acesso justamente numa via auxiliar. Não é à toa, diga-se de passagem, que eu deixei esse espaço entre a rodovia e a cidade. É justamente pra fazer interseção, via auxiliar ou qualquer coisa, pra gente não gerar trânsito na rodovia, que é o que tá acontecendo. Então a gente também vai fazer essa mudança. É uma mudança bem simples, tá? Não é nada muito complicado. Desse lado de cá, inclusive, também temos, né, um outro acesso que é ainda pior, porque ele passa pelo meio da nossa ferrovinha. O trem até que não é muito comprometido por isso, não. Mas os carros têm que ficar parando pro trem passar. E quando eles param, gera trânsito na rodovia, que é o que a gente não quer, não é mesmo? Então a gente vai fazer essas mudanças aí também. E bem, com isso, eu espero melhorar a situação aqui. Agora, e o engarrafamento histórico de São José dos Campos, né? Cara, vai ficar, tá? Vai ficar porque... Eita, nós. Deu uma porrada na mesa aqui. Mas, basicamente, esse trânsito aqui ele não compromete em nada nenhuma linha minha de São Paulo, tá? Que é o ponto principal de eu estar investindo tanto pra tentar manter, né, o trânsito de São Paulo, pelo menos andando, tá? Por isso que a gente tá investindo aqui. Porque eu preciso dele andando pra gente poder manter o transporte público funcionando e, consequentemente, a minha linha mais lucrativa, né? Que é a linha de expresso aqui pro Rio de Janeiro. Linha essa que vai ter que receber novos investimentos. Dá pra ver que ele tá trabalhando em 100% da capacidade, né? Eu até vendi alguns trens aí entre o penúltimo episódio e o último, mas, cara, agora a demanda sumiu de novo, né? Depois que o transporte público começou a fluir e eu vou ter que melhorar. Provavelmente eu vou duplicar os trens de passageiro, tá? Vou deixar todos eles como sendo dois juntos. Como esse, né? Que é justamente dois trens modulares desse juntos. Cabe nos 104 passageiros. Mas eu não vou fazer isso agora. Porque é caro. E esse dinheiro tem que ser aplicado no Rio de Janeiro. Mas bora lá, então. Vamos fazer todas essas mudanças. Vamos fazer essas obras no Rio de Janeiro. Vamos ver se vai resolver, de fato, esse trânsito, né? Não vou deixar o jogo rodando um tempinho depois que eu fizer essas obras aí pra ver se vai resolver, de fato, o problema. Mas tudo indica que sim. E óbvio, né? O mais importante é a gente criar essa base pra depois terminar essas obras da BR-101 que vai ajudar ainda mais a diluir esse trânsito da Dutra. Tanto esse que nessa parte aqui, que é a parte que chega no Rio de Janeiro, até que não é tão pesado, não. Mas a gente tem que lembrar também que a gente ainda tá em 1947. Inclusive, eu vou até despausar o tempo do jogo. Eu tô sempre despausando assim. Mas eu não tô com muita pressa de pausar o tempo do jogo, não. Porque se as cidades já estão crescendo demais com o tempo do jogo passando devagar, porque eu tô travando, imagina se eu tivesse com um tempo desse... Cara, se a gente estivesse em 2010, 2020 aqui, galera, seria impossível controlar o trânsito. Porque quanto mais tempo passa no jogo, mais as cidades crescem. E assim como na vida real, mais popular os carros ficam, mais intenso é o trânsito e pior a situação fica. Apesar dos adventos tecnológicos e novas locomotivas que a gente vai ter, caminhões e tudo mais. Mas, cara, nada vai acompanhar o aumento brusco desse trânsito. Então, bom mesmo ir devagarzinho, ir fazendo as obras e adaptando o tempo possível, porque o bicho vai pegar, realmente. Mas bora lá, então. Vamos fazer todas as baradas e vamos ver como é que vai ficar. Bora lá. Música Música Tchau. 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 E acabamos, senhores. Mais uma etapa das obras intermináveis, construindo a infraestrutura do nosso Brasilzão aqui. E como podemos observar pela paisagem aqui do Rio de Janeiro, as coisas mudaram um pouco ali para a zona leste, né? Da Baía de Guanabara. Bem, fizemos a conexão, tá? Inclusive, novas cidades foram inseridas no nosso sistema rodoviário. Porque não só a gente agora tem, de fato, um corredor para entrar e sair do Rio de Janeiro. Pelo lado leste, né? Com esse anel inteiro aqui, meio que a gente pode considerar que a Dutra, junto com esses arcos de acesso, formaram um anel rodoviário no Rio de Janeiro, de fato, né? Mas o ponto aqui é que, além dessa entrada, a gente conectou essas cidades aqui de cima, né? Teresópolis e Nova Friburgo, que não estavam conectadas. Tô vendo aqui que tem alguma coisa aqui dando pau. Tá falando que tem alguma estação não conectada. Mas por que não tem uma estação não conectada? Ué, será que não conectou os túneis que eu construí aqui? Olha isso, cara. Não, sério. Eu tinha feito uns túneis do acesso aqui que eu vou mostrar para vocês, mas ficou isso desconectado debaixo da ponte. É lógico que eu não vou ver, né? Pô, debaixo da ponte, cara. Pelo amor de Deus. Aê, maravilha. Agora voltou. Mas voltando às obras do Rio de Janeiro. Basicamente fizemos, então, esse arco inteiro aqui, né? Com um acesso nesse ponto, que sai direto em Magé e em Maricá, que não estava conectado, né? Estava conectado só com as estradas que as cidades construíram expandindo. Mas agora, de fato, a gente tem uma interseção conectando aí com a rodovia. E aqui embaixo tem onde a gente tem essa interseção de três pontas, que meio que emenda com o que é uma continuação das obras da 101, tá? Isso aqui que a gente está vendo é a 101, que inclusive está vindo, né? Ela parou aqui na cidade de Porto de Frade, mas depois ela vai continuar e sair exatamente aqui. Nessa região aqui, assim como eu fiz em São Paulo, eu acabei fazendo uma rodovia completa mesmo, né? De três faixas de cada lado, separadas e não como a gente fez aqui nesse ponto da 101, onde eu tive que fazer ela junta, porque não tinha tanto espaço, né? E óbvio, teve que... Mano, eu derrubei metade de São Gonçalo, tá? Metade não, mas eu tive uma parcela legal da cidade de São Gonçalo, pra eu poder fazer aqui as interseções e as conexões, né? Porque a gente refez a ponte Rio de Niterói, que agora é uma ponte muito maior. Não chega nem perto da vida real, né? Obviamente. Mas a gente pode dizer que agora é uma ponte mais próxima do que a gente tem na realidade. Na verdade, até maior, né? Mais larga, com certeza, porque é uma ponte de seis faixas, né? Três de cada lado. O problema principal aqui foi construir principalmente essa interseção, né? Porque como a gente pode observar, eu tive que fazer um túnel e eu conectei pro lado de cá. E do lado de cá eu tentei fazer um arco de acesso como se fosse esse daqui, mas não deu não, cara. Eu tive que fazer diretão. Vamos ver se vai dar trânsito, então o momento tá tranquilo, né? O movimento aqui tá indo, tem um certo movimento legal até. Mas nada muito absurdo e não tá travando, então tá tudo certo. Conexão aqui está completa, tá? De qualquer forma, a gente tem... Ah, inclusive, na verdade, a gente tem um problema aqui, na verdade. Aqui, ó. Essa aqui tem que ser mão dupla pra dar a oportunidade da galera entrar aqui também. Cara, talvez depois eu faça uma via auxiliar aqui. Vamos ver, vamos ver. Mas eu acho que eu vou ter que fazer mudança. Eu tenho quase certeza que essa decisão de Itá não vai aguentar o trânsito, tá? Até porque a cidade do Rio de Janeiro é uma cidade grande, tá? Tem 1.091 habitantes, inclusive, com certeza, aí, grudando em São Paulo, né? 1.139 agora, pra você ver. São Paulo tá com 1.366. Será que São Paulo perderá o pódio de maior cidade do Brasil? É, pois é, né? Mas, enfim. Do lado de cá, eu acabei fazendo o método de interseção, né? De conexão com a rodovia. Muito semelhante ao que eu usei lá em São Paulo, que eu falei pra vocês que eu ia fazer. Porque tinha espaço mesmo, e aqui não tem tanto espaço. Tem espaço na lateral da rodovia, mas não tinha tanto espaço pra fazer uma interseção completa, né? Então, o que eu fiz foi esses arcos de acesso aí, né? Essas ruas, essas auxiliares, com uma avenida passando por debaixo da ponte. O que garante retorno, né? Então, se o cara quiser fazer retorno, ele consegue sair aqui, dar a volta pela avenida, vir pro lado de cá e voltar, né? Do mesmo jeito, o lado de cá também. Ele consegue sair, dar o retorno aqui pelo túnel e voltar. Então, dos dois lados, a gente tem interseção pra subir e descer da ponte Rio Niterói aqui. Do lado de cá, a gente teve que fazer um conjunto de túneis, né? Porque o relevo do Rio de Janeiro é extremamente acidentado, né? Só um pouquinho, assim. E olha que eu sou mineiro, hein, que eu tô falando. E do lado de cá, a rodovia segue, né? Conectando aqui a Saquarema, Cabo Frio. Eu não conectei elas porque, enfim, a minha intenção aqui depois é expandir, né? Essa rodovia até chegar lá no norte, enfim. Terminando a 61, né? Seguindo o litoral. Do lado de cá, né? Como a gente pode observar do lado de Teresina e Nova Friburgo, a gente colocou aqui uma interseção padrão, conectando com a Dutra, tá? Então, ela tá conectada. Dá pra ver que os carros, inclusive, estão entrando e saindo. E eles já estão utilizando esse arco pra entrar e sair do Rio de Janeiro também. E o movimento tá bem bacana. Cada carro que tá passando aqui é um carro a menos que tá passando do outro lado, né? Onde tem esse acesso aqui, que ainda está, obviamente, engarrafado. Isso aqui não vai sumir tão cedo, porque demora o trânsito mexer. Até todos os carros que foram gerados no jogo começarem a recalcular a rota com aquela nova rota lá, né? E tudo mais demora. Eu sei porque, pô, eu fiz várias obras aqui no jogo até o momento. Lá em São Paulo, então, pô, às vezes demora, sei lá, um, dois episódios pra eu, de fato, ver ali as mudanças mesmo. Mas se não fizer, nada acontece, né? Porém, eu ainda acho que eu vou ter que fazer outras obras aqui pra melhorar um pouco mais. Inclusive, uma das obras que eu tô pensando aqui, amadurecendo em fazer, é uma conexão direta entre Magé e Petrópolis, tá? Essa avenida aqui, ó, que a gente tem, ela provavelmente vai desembocar aqui nessa avenida principal aqui, ó, bem aqui, tá vendo? Eu não fiz ela aqui porque eu pensei ela bem no finalzinho. Quando eu terminei as obras, eu falei, pô, eu acho que aqui ia ser uma parada bacana, porque ia encurtar pra galera entrar na Dutra, né? Mais ainda. E, além disso, também ia ajudar, né? A desafogar mais rápido essa parada aqui. Mas, ó, pelo menos a estrada não tá lotada até lá em cima, né? Lá vai. Vamos ver como é que vai ser o resultado depois. Essa daqui, por outro lado, tá bem tranquila, né? Porém, como podemos observar aqui, depois da Ponte Rio de Niterói, né? A gente tem um túnel e ele sai aqui onde seria mais ou menos o quê? Copacabana, né? E, bem, Copacabana agora vai virar uma rodovia, tá? Rodoviarismo aqui falando forte. Porque, no final das contas, essa aqui vai ser o trajeto da 71, né? Que vai sair aqui, ó, nessa região, fazer uma ponte e conectar do lado de cá com o que a gente já tem dela construída, tá? Então, a gente vai ter uma segunda rodovia aqui em paralelo com a da outra. Mas, em São Paulo, por outro lado, eu fiz as obras ali, né? Que eu falei pra vocês que eu ia fazer. E já dá pra ver aqui qual que era a minha intenção com essas obras aqui. Tá uma delas, né? Cara, basicamente a ideia aqui era muito simples, né? A gente não tem espaço pra interseções completas aqui nem nada do tipo. Mas a gente tem com pleníssima condição de construir essas vias aqui auxiliares, como a gente fez lá no Rio de Janeiro, com as avenidas conectando com a cidade, né? Elas são de mão única, então o trânsito ele segue aqui, né? Nessa rua auxiliar aqui na mesma direção do que a rodovia. E se tiver algum trânsito represado por causa do cruzamento, ele vai ficar preso aqui e não na rodovia. Porque a intenção é fazer a rodovia não parar. Do lado de cá, a gente... É... É... Eu ainda tenho essa daqui, né? Eu não tinha visto. Mas tem essa daqui já feita também. Inclusive, por algum motivo, tem trilhos de bonde aqui, né? Pô, por que tem trilhos de bonde aqui, cara? Não preciso de trilhos de bonde. Pelo amor de Deus, tira esses trilhos de bonde daqui, cara. Eu realmente não preciso de trilhos de bonde no meio da rodovia. Pronto! Tirei os trilhos de bonde. E do lado de cá, a gente também fez aí, né? Essa via auxiliar aí com algumas conexões aqui. Inclusive, essa daqui, meu amigo, não tem jeito não, tá? Aqui vai precisar de um sinal. Aqui é um cruzamento de cinco pontas, né? Cinco pontas de cruzamento. Mas, meu amigo, não tem jeito. Vai precisar de um sinal ali mesmo. Eu não dei muita ênfase nessa daqui, né? Como são duas ruas mais simples e não tá tão na região central quanto a outra. Pra passar o trilho do trem por debaixo, né? Eu deixei passando por cima mesmo, tá? Vamos ver como vai ser a resposta do trânsito, né? Dá pra ver que não tá travando tanto pro lado da rodovia, né? Mas, definitivamente, eu vou reabrir aquela outra entrada que a gente tem aqui pra barulhos, tá? Bem atrás aqui da estação. Maravilha! Rapidinho fiz aqui, né? Agora a gente tem aí o outro acesso também com essa via auxiliar aí. E, com isso, agora a gente provavelmente vai ver o trânsito da rodovia não travando tanto lá de cá. Scratos? E o outro lá de São José dos Campos? O que você vai fazer? É, eu não trabalhei aqui ainda não, tá? Eu ainda não me enchi nada aqui, dá pra ver que o trânsito aí milenar de São José dos Campos ainda tá firme e forte. As conexões diretas com a rodovia também, mas nós iremos, tá? Nós vamos trabalhar aqui ainda. A prioridade foi realmente que na região central de São Paulo é onde o dinheiro realmente circula, né? Inclusive, esse trânsito represado aqui, com certeza, é porque eu tirei a interseção do lado de cá, né? E aí ele foi todo pra um canto só. Mas agora ele vai começar a distribuir, né? Como a gente pode ver os carros entrando aqui. E eu acho que as coisas vão começar a melhorar. Inclusive, na verdade, tá aí um ponto. Eu vou colocar uma avenida nesse ponto aqui, com duas faixas. Pra uma ir direto, ou pro lado de cá, e a outra converger pro lado de cá. Vai ser melhor, pra uma capacidade maior de fluxo, né? E bem, obviamente veremos o resultado mesmo de todas essas obras aí com o passar do tempo. Deixa eu dar uma olhada aqui pra ver essa rampinha de acesso aqui pro rio. É, é agora engarrafada. E como é que tá o movimento lá de cá? Tá bom também, ó. Bastante carro subindo e descendo. Vamos ver, vamos ver. E no próximo episódio, vamos voltar ao transporte de cargas. Pois é. Eu dei sorte que o dinheiro que eu tinha no bolso deu pra fazer essas obras, mas foi por muito pouco, tá? Quando eu vi que eu ia ter que realmente fazer ali alguns investimentos e tinha que derrubar pedaço da cidade do Rio de Janeiro ali dentro ali da zona metropolitana pra fazer a obra, eu pensei que não ia dar, inclusive. Mas acabou que ficou bastante barato, porque eu não precisei desapropriar muita coisa. Ficou em 70 milhões. Mas as próximas, meus amigos, as próximas garantem ser muito mais caro. Então vamos voltar ao transporte de cargas. Transporte esse que trouxe realmente, né? Uma receita recorde aí na parte ferroviária. 143 milhões ali. Bem, dá pra ver pelo gráfico aqui de receita que a gente teve bastante despesa aí, né? Com a atualização de maquinário e tudo mais nos últimos anos. Mas, realmente, tá? A galera tá chegando bastante firme aqui na nossa região aqui de ferramentas. Inclusive, cara, as ferramentas estão de fato sendo transportadas. Estão. E estão dando lucro. Mas, eu preciso de aumentar o volume de recursos chegando. Olha isso, tem 1.985 ferramentas sendo transportadas e 315 maquinários. Tá muito longe ainda de... Não tá nem arranhando a capacidade que aquele porto ali tem de carga, tá? Dá pra gente tacar muito mais. E é o que eu vou fazer com certeza. Eu tô vendo as fazendas aqui, zona de petróleo. E talvez um dos produtos mais complexos. Eu não sei se vai ser no próximo episódio que a gente vai conseguir fazer ele. Mas, eu não tô vendo fábrica dele aqui também. Que é o bem de consumo. O bem de consumo disparado é o produto mais complexo que tem pra produzir aqui, tá? Só que eu não tô vendo fábrica de bem de consumo nessa região, né? Vamos ver no outro eixo ferroviário aqui embaixo que a gente tem ele também, né? Nossa, aqui tá precisando de... Meu amigo! Aqui tá precisando, hein? Tem mil recursos em... Mano, olha o tanto de coisas tocadas no porto aqui. Cara, eu preciso muito aumentar o volume de... De navios aqui. Eu vou dobrar nenhuma garagem encontrada? Eu tô sem estaleiro aqui, por um acaso? Se eu tava, não tô mais. Já coloquei aqui. Dobrei o número de navios aqui pro porto do Rio das Ostras e Rio de Janeiro. E agora vai funcionar bonitinho, tá? E bem, galera, é isso. Vou encerrar esse vídeo por aqui, tá? Próximo episódio a gente volta, então, ao transporte de cargas. E aos pouquinhos aí a gente lá vai, né? Mano, olha a densidade dessa malha rodoviária e dessas cidades, cara. Meu amigo! É muito denso, cara. Tá quase tudo junto aqui, tá? As cidades estão todas emendadas. Vocês vão ver que até o final desse século, provavelmente, isso aqui tudo vai estar emendado. Agora, se isso aqui tudo vai estar com um transforme bonitinho, a gente vai descobrir no futuro. Mas é isso, tá? Se vocês gostaram, por favor, não se esqueça de seu like e se inscrever no canal, ajudar pra seus amigos bem suíde demais. E é nóis! Até a próxima, estamos juntos. E fui!